O Gato Guerreiro. Versão Brasileira, Herberto Ritchie. O que você está fazendo? Eu? Nada, Mentor. Nada. Pois está me parecendo alguma coisa. Bem, era para ser uma surpresa. Sabe? Opa. Que seja uma coisa boa, Gorpo. É para Tila. Estou trabalhando num raio de captura. Você dispara o raio, ele sai e pega o prisioneiro. Como se fosse um laço. Muito interessante. Só que isto é exclusivo. E isto é muito perigoso para quem não souber manipular. Entendi. Gorpo, você sabe que sua mágica nem sempre é confiável. Não, não é verdade. Quer dizer que você consegue sempre aquilo que quer? Sim. Sempre? Sim, é, é. Nem sempre, Gorpo. E você sabe o tipo de problema que você causa? Especialmente quando você fica mexendo em coisas que são proibidas. Não é para tocar nisso. Entendeu bem? Sim, senhor. Era uma ótima ideia, papai. Bom, sim, era, Tila. Obrigada, Gorpo. A ideia foi um presente maravilhoso. Adam, seus pais estão esperando para nos ver. Uhum. E eu tenho que checar a guarda do palácio. Até logo. Você vem, Gorpo? Primeiro eu vou limpar isso tudo aqui. Olhe, Gorpo. Não brinque com nenhuma dessas coisas do armário. Você não sabe manuseá-las e elas são perigosas. Sim, senhor. Eu sei. Nem com mais nada aqui e falo sério. Sim, senhor. Eu não quero ele brincando aí dentro. Mudei algumas das soluções em meu material e ainda não estão marcadas. Você já o alertou. Portanto, eu acho que está tudo bem. E aí o que está acontecendo? Meu irmão disse para não tocar nisso. Eu decidi fazer uma outra coisa. Vou tornar você corajoso. Opa! Opa! Isso. Um pouquinho disso. E cegas de gato acessado. Mágica vermelha, mágica azul. Faça o pacato grudar no lado sul. Vamos? Agora então? Vamos ver. Eu vou no laboratório. Vamos lá. O que você fez? Como se eu não soubesse. Eu usei algum material do laboratório. O senhor estava pensando tornar o pacato mais corajoso. Igualzinho a um gato guerreiro, ora. Eu não sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu não sei porque está tão zangado, mentor. Tudo o que eu fiz... Lhe alertei para sua própria segurança e você ignorou. Escute atentamente, gorbo. Isto me faz lembrar de uma época antes de você vir para cá, quando Adam encontrou o pacato nas colinas de Eternia. Eu havia acabado de fazer novo aparelho e Adam se ofereceu para testá-lo. Eis o novo chamador de animais que eu pisava. Ele imita os sons de animais que você deverá ver em sua viagem ao acampamento. Ah, obrigado, mentor. Vejo você daqui a uns dias. Monte Tala, plena manhã. Eu o encontrei em um gamo malhado, um filhotinho, em seu território, em uma grande clareira. Bom, este chamado até que funciona. Puxa, um dente de sabre. Puxa, ainda bem que isto aqui funciona. Ora, o que é que houve com você, meu amiguinho? Cadê a sua mãe? Você está ferido? Vamos ver o que posso fazer para curar você. Acho que agora você vai se sentir melhor. Mas você não me parece muito bem, amiguinho. Acho melhor eu levar você para onde possa ser tratado adequadamente. Ele está muito machucado, Adam. Não sei se consigo salvá-lo. Mas você tem que tentar. Ele deve ter se perdido da mãe. Ele ficou muito machucado e sozinho. Se eu não tivesse aparecido... Não se preocupe, parei o possível. Levou algum tempo, mas com a minha ajuda e o amor e a atenção de Adam, o animal foi gradualmente ficando bom. Puxa, eu acho que ele vai ficar bom. Eu também acho, principalmente graças a você. Copa, o conducting. Compa! Companhia! Que o arco medroso! Deixa só como treme! Deixa-me em paz! Ele é um décimo animal de estimação! É muito Pacato! 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 Eu não ligo pra vocês! Eu gosto muito dele! Pacato! 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 Ora, está tudo bem! Você é realmente um belo animal! Mas eu até devo admitir, Pacato é um bom nome pra você! Você tem medo até da própria sombra! Ah! Oi, Feticeira! Olá, Adam! Olá, Pacato! Pacato, pare de tremer! A Feticeira é nossa amiga! Adam, não seja aquele paciente com seu animal! É que às vezes ele me deixa sem jeito, Feticeira! Apesar disso, você vai descobrir que ele será muito importante pra você no futuro! Você pode chamá-lo de Pacato! Mas ele não é totalmente aquilo que aparenta ser agora! Mas eu não entendo! Entenderá! Bom, eu cresci e o Pacato também! Mas ele parecia não mudar nunca! Continuava com o medo da própria sombra! E continuava grudado ao Adam como cola! Pra onde quer que Adam fosse, Pacato o seguia! Exceto quando eu me tornava rimeiro! Pra me transformar, eu tinha que estar sozinho! Por isso, eu verificava sempre se Pacato não estava por perto nessa hora! Eu não vejo que isso tenha a ver com eu não atender as adiante do mentor! Tem, sim! As coisas começaram a mudar quando um grupo de arqueólogos descobriu uma coisa estranha na selva de Carro! Encontramos várias construções estranhas na selva, Majestade! Nossas leituras iniciais indicam que elas têm centenas de séculos de idade! Se isso está certo, essas construções podem ser o elo da história primitiva de Eternia! Temos que mandar um grupo de arqueólogos imediatamente! Sugiro que indiquemos um mentor para liderá-lo! Ele é a pessoa mais habilidosa em Eternia para decitar o escrito! Podemos sair imediatamente, Majestade! Bom, vamos ver! Eu preciso destas fotos! Preciso disto! E disto! E claro, disto aqui também! Ninguém disse nada sobre o Pacatir também, mas o Pacat tinha outras ideias! Pacat, saia já daí! Você não consegue se livrar desse gato assustado, não é, Ada? Ah, não adianta! Eu acho que descobrirá algum meio de me seguir, não importa o que eu faça! Mentor, existe algum jeito de levá-lo? Bom, eu creio que não fará nenhum mal, mas será que vigiá-lo? E não deixe eles se meterem em apoio! Não se preocupe! A última coisa que Pacat quer é problema! É, tudo bem! Eu cuidarei dele! Vamos lá, Pacat! Eu vou viajar com você! Há qualquer coisa estranha porque é o prédio principal, mentor! E o que é? Vamos dar uma olhadinha por aí! Está bem! Veja, é uma espécie de porta! É, e ela foi bloqueada! Hum, algumas destas inscrições parecem com as primeiras que eles acharam! Precisamos contar ao meu pai sobre isso! Mentor, nós encontramos uma espécie de porta ao longo daquela muralha! Pode ser importante! Está escurecendo! Devemos voltar para o acampamento! Pode esperar até amanhã! Afinal, esperou durante séculos! Meu pai é sempre tão forte e louco! É, mas ainda não escureceu! Nós podemos dar uma olhada rápida na porta! Ei! Eu achei uma brecha! Ora, o que é que há, Pacat? É apenas um pouco de poeira que estava acumulada há muito tempo! Acho que é o bastante por hoje! Precisamos de equipamento pesado para atravessar essa porta! É verdade! Vamos voltar para o acampamento e dormir um pouco! Vamos, Pacat! A CIDADE NO BRASIL Avisei Adam e Tila do provável perigo, mas como você, não quiseram me ouvir! E o que foi que aconteceu? Preste atenção que eu vou dizer! Sem dúvida alguma semelhança com o antigo Pelita! Ora, mas parecem o mesmo! Não, Adam, eles parecem quase mesmo! Em Pelita, esse símbolo significa o mal! O outro, provavelmente, significa o mesmo! O mal! Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que pode ser... Alerta ou... Cuidado! Fica logo aqui! Não está longe! E, Adam! Pensei que tinha dito que havia apenas uma fresta naquela porta! Mas era mesmo uma pequena fresta até ontem! Talvez... Talvez... Talvez tenha havido um terremoto! Eu creio que nós teríamos notado isso, Ariel! Qualquer coisa poderia ter causado essa abertura na fresta! Pressão de dentro, ajustamento da estrutura... Mas... Vamos ver o que encontramos lá dentro! Trago as ferramentas! Nós vamos entrar! Eu não estou gostando disso, Tina! Nós não alargamos a fresta assim! Meu pai sabe o que faz! Não se preocupe! Oh, minha mãe! O Excel vai se quebrar! O Guedes está solto! Preciso ajudar! Meu raio congelante vai fazer-o parar! Não tem nenhum efeito! Vamos sair daqui! Rápido! Formar um bloco! Preparar para um grande disparo! Nossos raios juntos! Talvez o detenha! Disparar! Não funcionou! Venham! Vamos sair daqui! Vamos lá! Tila! Ei! Não se atreva! Pelos poderes de Greytown! Eu tenho a força! Mas que isso? Calma, Pacato. Sou eu, Adam. O que aconteceu com Pacato? Você vai descobrir que ele será muito importante para você no futuro. Pode chamá-lo de Pacato. Mas ele não é totalmente assim no que aparenta por agora. É, você não é realmente mais Pacato, amigão. Está bem, está bem, Gana de Gato. Agora vamos embora. Vamos! O monstro Gede escapou da prisão, Renan. Sua força pode fazê-lo voltar. Você não pode machucá-lo nem derrotá-lo. Mas pode ajudar a prender o Gede novamente. Como? Um ataque direto não o resolverá. Tem que ser esperto, Renan. Use o Gato Guerreiro. Ele é seu parceiro. Forte Gede é voltado para a prisão. Está bem. Então o seu nome é Gato Guerreiro. Vamos! Espalhe-se! Não fiquem juntos! Não! Assim ele nos prenderá! Espalhe-se! O que? Renan! Sim. Mas o que é aquilo? Eu não sei, mas me alegro que esteja do nosso lado. O monstro tem que ser preso novamente na estrutura. Renan e o Gato Guerreiro farão entrar se puderem. Têm que estar prontos para trancá-lo na terra. Os explosivos estão na caixa de armas. Temos que colocá-los na porta de onde a fera veio. Se Renan conseguir fazer a fera entrar. Nós fecharemos a porta. Vamos! Muito bem, Gato Guerreiro. O monstro! Aquela caixa. Os explosivos. Isso mesmo. Aquelas outras. Cuidem para que os pavios e as cargas estejam aí. Agora, Gato Guerreiro. Pule aqui. Isso mesmo. Confunda o monstro. Agora é minha vez. Dillon, coloque outra carga ali sobre a abertura. Quando explodirmos tudo isso, quero que aquela parte superior venha abaixo. Sim, papai. Aqui para baixo. Se ele vir vocês, não teremos muito tempo. Isso, Gato. Agora corra para outra porta. E aí? Podem ficar preços lá dentro. Ah, dê algum tempo para eles saírem. Não vou poder esperar muito tempo. Vamos, Renan. Onde eles estão? Não podemos deixá-lo sair de novo. Vou ter que trancá-lo ali. E Renan também. Vejam. Não, só alguns arranhões. Graças ao meu novo amigo aqui. De onde é aquele meio? Vocês ficariam surpresos. Vocês ficariam realmente surpresos. Como o verdor por se Adam e Tila tivessem ouvido o meu conselho, o monstro jamais teria se soltado. E eu jamais me teria tornado naquele horrível Gato Guerreiro. E eu me alegro que isso tenha acontecido. Pois sem o Gato Guerreiro, o He-Man seria um homem solitário. Puxa vida, acho que nunca mais vou me livrar daquele gatão. Na aventura de hoje, Dorpo foi avisado para não brincar com certos vidros. Dorpo não quis atender e quase causou muitos problemas. Pode haver vidros assim também em sua casa. Este símbolo adverte que é veneno. Se parece com um esqueleto. E assim como o esqueleto, este veneno só traz problemas. Pode deixar você muito doente. Portanto, se você vir uma figura assim numa garrafa ou caixa, significa sou perigoso. Não me toque. Seja cuidadoso e não vai se arrepender. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.